Cinco vacinadores contra a polio morreram e outros quatro ficaram feridos nesta terça-feira em vários ataques na província de Nangahar, no leste do Afeganistão. Hamisa Lakbarov, representante especial do secretário das Nações Unidas para o Afeganistão, denunciou o atentado contra os trabalhadores da saúde como um ataque contra as crianças cujas vidas eles tentam proteger. Após os ataques, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite que havia começado ontem foi suspensa na região leste do Afeganistão.